Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje vou trazer pra vocês aí a melhor formação para você tá jogando com toque de bolas. Ou até mesmo tic-tac para quem gosta aí de tá jogando aí o jogo todo, tocando a bola e ter a posse de bola, beleza? Já chega deixando um like e se inscrevam no canal caso não for inscrito. Deixa nos comentários aí sugestões de vídeo também para nós, ok? Então vamos lá galera. Primeiro você vai apertar o R1 para escolher o seu esquema aqui favorito. A formação que vamos escolher vai ser essa daqui, 4-1-2-1-2 fechado. Seleciona ela, voltamos aqui para o elenco. Temos aqui Agüero e Debelê. A simulação vai ser com o time do Barcelona, que é um time aí que ficou muito famoso jogando aí o tic-tac. Então nada mais nada menos do que o time do Barcelona para essa escalação, beleza? Então galera, vamos lá. O principal método aqui, fundamento dessa formação é o seguinte. Se você jogar com um time aí que você não depende muito de centroavante, aqueles jogadores mais altos, né? O Lewandowski, o Ibramovic, por exemplo. Esses jogadores aí que são mais jogadores de área, essa formação não é muito indicada. Porém, com o time do Barcelona aqui, o Agüero já é um centroavante aí no estilo de Benzema, até mesmo o Soares, já daria certo. Ou seja, aqui você vai jogar com o atacante mais de área e do outro lado o atacante de ponta, aquele jogador que dá mais velocidade. Você pode inverter aqui, tanto faz, né? Um dos dois, um vai ser o ponta, o outro vai ser o atacante. Isso não tem problema. Os meios de campo aqui, galera, eu aconselho o seguinte. Você vai estar jogando aí com um volante e dois meios de campo aqui, que seriam os meios de campo de ligação. Esses três jogadores aqui do meio de campo defensivo, não faz muito sentido você querer jogar aí com meio de campo os rápidos. Até porque você vai estar tocando a bola e vai estar chegando aí na zaga do seu adversário muito fácil, só com o toque de bola. Uma única coisa aqui que eu aconselho vocês é esse jogador aqui do meio, no caso aqui que seria um falso 9, um meio de campo aí mais avançado, meio de campo de ligação. Que ele seja um jogador rápido e de habilidade, principalmente no caso aqui que poderia ser o Messi, né? Fazendo a ligação rápida ou até mesmo um AP, se fosse o time do PSG. Eu aconselho aqui apenas esse meio de campo, caso você queira um meio de campo rápido, esse aqui, essa posição aqui seria o meio de campo ideal. Até porque ele chegaria muito mais rápido aí no contra-ataque quando fosse dois jogadores no ataque, beleza? Já esses dois meios de campo de ligação não precisa ser rápido, como eu falei. Porém, você tem que prestar bastante atenção no requisito deles de passe e dribles também, que seria uma coisa muito boa para poder estar ajudando. Cruzamentos também, outra coisa importante. E também forças do chute e finalização, é umas coisas aí que você deveria também prestar bastante atenção. No caso aqui de volante, eu não gosto muito de jogar com o Brusque, eu não jogaria com ele. Você poderia também fazer uma opção aqui diferente, deixar o volante com o meio de campo normal. Você pode aqui aumentar, né? A sua possibilidade aqui de jogadores pode estar aumentando um pouquinho, deixar ele de meio de campo, que não tem problema. A formação inicial é essa daqui. Você está jogando aí com um adversário que não está conseguindo passar do semeio de campo e você vê que ele vai ter dificuldade de avançar. Eu aconselho vocês a avançar os laterais também, para você ter um suporte de alas lá na frente. Como é que você vai fazer isso, galera? Aperta em L2, editar planos de jogo. Eu tenho lá a melhor formação ofensiva que eu utilizo no FIFA 22. Vou deixar no e-card para vocês acompanharem. Você vai estar fazendo aqui, ó, ultra ofensivo. Eu indico vocês mexerem só apenas aqui. A defesa, esse ultra defensivo e esse defensivo, você vai fazer ele mais jogando aí, modo carreira no caso, ou aí até mesmo temporadas online. Mas eu não gosto de mexer aqui, então não vou mexer nisso aqui. Vou só mudar o ultra ofensivo. O que vocês vão fazer? Mexeu no ultra ofensivo. Vamos aqui novamente no esquema. Vamos colocar aqui a formação, né? Deixa eu voltar aqui que já passou aqui, ó. Passou. Vamos aqui no elenco agora. E o que você vai fazer? Você vai subir os seus laterais. Vai subir aqui, ó, com o quadrado, tá, galera? Você aperta quadrado. Subiu o lateral aqui, ó. Botei o ADE. Ele vai ficar ali como um ala. E vou subir aqui o lateral direito também, ó. Vamos botar aqui ponta direita. Não, ponta direita vai ficar muito ofensivo. Deixa eu botar aqui, ó, ADD. Pronto. Você subiu os seus dois laterais. Quando você estiver aí com o time ultra ofensivo contra o seu adversário. E se ele estiver segurando muita bola na defesa, não conseguir passar para o seu campo. Você pode estar deixando o seu time desse jeito. Avançando ele no caso. Você aperta a bolinha agora para confirmar. Confirmou o seu plano de jogo. A sua formação inicial vai ser essa daqui, tá, galera? A sua formação inicial vai ser essa daqui. E, como eu falei, se o seu adversário, você sentir que ele é um oponente um pouco inferior ao seu nível. Você pode estar fazendo isso aí que eu te falei, ó. O L2, você vai subir com a setinha para a sua direita duas vezes. Vai botar no ultra ofensivo. E você vai segurar ele mais ainda com os seus laterais. Uma coisa importante, galera. Não façam isso quando tiver 0x0. Se você não sabe se defender bem, porque, até porque, vai ficar apenas três jogadores na defesa. Os dois zagueiros. E, no caso aqui, o Brusque, como está de volante, vai ficar aqui na última guarda. Então, você subir nos laterais. Você tiver um jogo de 0x0 ou 1x0 para você. Vai deixar a sua defesa aí bem vulnerável. Então, é uma escalação muito boa. Só que esse plano aí, ultra ofensivo, você tem que saber a maneira certa de utilizá-lo. Só desse jeito que está aqui, já dá para você aí pressionar o seu adversário. Você ficar tocando a bola, já ajuda. Você vai ganhar muitas partidas. Eu jogava nessa formação aqui, lá no FIFA 19. No FIFA 20, inicialmente, eu comecei a jogar com ela. Depois, eu voltei a jogar com três atacantes. Essa formação aqui é ideal para quem gosta de jogar com dois atacantes. Beleza? Então, galera, gostou do vídeo? Deixa o like e deixa nos comentários aí também sugestões que a gente pode estar trazendo aí para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui!